Salve que salve minha tropinha família, mais um videozinho estando na área pra vocês, seu show, então ó, já deixa aquele likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e compartilha bastante. E eu não tô nem aí que não pode falar do Neymar, meu irmão, não pode passar a mão na cabeça desse moleque toda hora, até porque você sempre toma atitudes erradas e você vem com desculpinha. Enfim, de fato, o Paris Saint-Germain faz história, chega a final da Liga dos Campeões pela primeira vez em 50 anos. Neymar, pode pintar o gol, Neymar correu, rolou no Neymar pintou, faz Neymar, faz Neymar. Vai continuar lá, hein? O seu sonho está garizado, menino! Você é campeão da Champions League, a competição mais importante do planeta! E você fez um gol na final! E você fez um gol na final! E você fez um gol no final! E você fez um gol no final! Mas é isso ai, fazer o que, agora eu vou ter que me dormir